Hoje eu vim pra cá e trouxe uma bonita pra minha filha, trouxe uma toalha, pode dar um depoimento, pode mostrar a cara dela, eu sou a mãe dela e autorizo. Quer nome também tudo? Não, nome não. Não, você pode finalizar o movimento, eu acho que ela faz grande mesmo. Não, vamos dizer que ela é o que ela é o que ela faz. Você quer falar? A gente não é imprensa, a gente é uma mídia do povo, a gente não manipula informação. Vai, dá o seu depoimento. Então é o seguinte, várias coisas, foi feito um acordo lá dentro de que a polícia não entraria. E dentro desse acordo tinham várias determinações. Uma era que não houvesse represão policial aqui fora, foi quebrado o acordo. Ou seja, a gente não sabe mais que a gente vai sair de onde a gente tá. Porque o acordo era, a gente só sairia pra ocupar o restaurante, que todos os assaltos do acordo fossem obedecidas, respeitados da parte dele. E não foi respeitado. Tem gente apanhando pra caralho lá em cima da ponte, que a gente tava conversando com ele pelo telefone. Eles respeitaram um monte de acordo na hora que eles estavam lá em cima. A gente tava gritando palavras de ordem pro pessoal. Em apoio, a BME jogou coisa na nossa janela, o spray de pimenta, o gás, tava tudo chegando lá pra gente. Ficou numa fumaceira lá dentro. Ou seja, quebraram o acordo que eles tinham com o movimento. Eles não falaram totalmente o acordo que eles tinham com o movimento. É isso, então. Posso dar a minha opinião com a mãe dela? Pode dar a sua opinião com a mãe também. Desde cedo, a Thalícia me ligou dizendo que eles iam desocupar a presidência. Eu fui falar com ela, minha filha, não desocupa. Sabe por quê? Porque a presidência representa a casa do povo. Tá dando na mídia, na gazeta, que eles iam ser deslocados da presidência para o Salão Nobre. Se a gente começar a olhar pra uma questão de uma... como é que chama aquela coisa? O Salão Nobre é o salão do povo, de todo o povo, mas não é o salão do capixaba, não é a casa do povo. Eles tão querendo relocar o pessoal pra um restaurante. Se existe um restaurante aí dentro, existe um contrato. O restaurante tem um dono, se o pessoal invadir, a polícia vai chegar e vai tirar o pessoal, porque vai dar confusão. Eu falei com a minha filha, não saio da presidência. Eu sou a favor, minha filha está aqui há 48 horas, eu apoiei, vim pra cá, trouxe roupa. Só que ela não é a única capixaba, ela tem 17 anos. Ela vai sair daqui e outras pessoas vão entrar. Se precisar, eu entro também por ela. Entendeu? Como fala, minha filha não é vergonha sair, mas há um limite de ficar presa aí dentro. Muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigada a vocês. Aqui vem a gente, uma coisa que a gente pode falar, outra coisa importante, está ao vivo, cara, está ao vivo. Eles levaram lá dentro um acordo pra gente que entraria, que teria 100 pessoas ali dentro. Só tem no mínimo uns 60, uns 60, tem que deixar o pessoal entrar lá porque foi de acordo. Apesar deles terem quebrado o acordo lá dentro deles, a polícia ter quebrado o acordo, a gente continua respeitando o acordo lá na polícia. Valeu, Brice. Então, tem pessoas, não falaram de ter 100 pessoas lá dentro. Então, se não deixar subir gente amanhã, começar a fazer pressão. Porque está faltando umas 30 pessoas lá do acordo que eles fizeram com a gente. Muito obrigada, muito obrigada, Amir. Vocês têm o acordo em papel ou em alguma coisa? Em documento? Não, 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 não. Divulga isso na internet, então. Já divulgaram? Porque está aqui, então, depoimento de quem estava lá dentro, depoimento verídico de que a polícia quebrou, quebrou o acordo. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada.